Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês uma forma de como você pode estar desativando as atualizações automáticas de aplicativos no celular de vocês, pessoal. E, bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A2 e vou estar mostrando pra vocês como você pode estar aí desativando essas atualizações automáticas, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E, bom, pessoal, para você estar desativando essas atualizações, é bem simples. O que você vai estar precisando fazer? Primeiramente, você vai estar vindo aqui no ícone da Play Store, né? Vamos estar vindo aqui no aplicativo da Play Store. Pode estar clicando aqui. E aqui, pessoal, vindo na Play Store, vamos estar agora vindo nesse perfil aqui da conta Google. Você pode estar clicando aqui. E aqui, pessoal, vamos estar vindo agora nessa opção de gerenciar apps e dispositivos. Você pode estar clicando nessa função. E vindo aqui, pessoal, vamos estar vindo agora na opção de gerenciar, né? E aqui vai estar aparecendo todos os aplicativos que você tem aqui no seu dispositivo, que você consegue estar baixando ou desinstalando na Play Store. Então, você pode estar selecionando algum aqui. Eu vou estar selecionando o YouTube, né? Que ele sempre tende a ter muitas atualizações. E para você desativar essas atualizações automáticas, o que você vai estar precisando fazer agora? Você vai vir nesse ícone aqui, os três pontinhos aqui acima. Vai estar pressionando. E aqui, como vocês podem ver, a opção de atualização automática já está ativada no meu dispositivo, né? O que significa que toda vez que tiver atualizações disponíveis para o YouTube, no caso, com essa função ativada, ele meio que já vai estar atualizando sozinho, né? Quando ele receber essas atualizações, quando ela estiver ativada, essa opção. Caso você queira desativar, é só clicar aqui no ícone que você já vai estar desativando a função, certo? Então, se eu clicar aqui novamente para ver, a opção já vai estar desativada. O que significa, né? Que quando sair alguma atualização disponível para o YouTube, ele não vai estar recebendo ela automaticamente. A não ser que eu entre na Play Store, venha aqui no aplicativo em si do YouTube e eu mesmo permita a atualização, certo? Você pode estar desativando. E caso você queira ativar de novo, é só fazer o mesmo processo. Vem na Play Store, vai lá na aba de gerenciar aplicativos e funções. Vai estar vindo aqui no aplicativo que você deseja estar tirando a atualização automática. Vai clicar nos três pontinhos aqui acima. Vai vir nessa opção e vai clicar novamente. Agora feito isso, a opção vai estar ativada e ele vai estar recebendo as atualizações de novo, certo? E lembrando que ele vai estar disponível para todos os aplicativos que tiveram aqui. Você pode estar desativando e ativando esse modo de uma maneira bem rápida, bem simples. E o vídeo foi basicamente esse. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!